Música E aí, chamam os cachorros do gás que tiram no braço, você não sai de mim Sai do mar, pé, aqui o meu braço, você não sai de mim E aí, chamam os cachorros do gás que tiram no braço, você não sai de mim Música Você tem leIXão, devagarinho, deixei em diminuóquio, você não sai de mim Mas é que você não sai de mim, você não sai de mim E a senhora revealing tem me ensinado das renas e falando, falando Mira lá, fazia do meno,wallém de desistir Mataram os cachorros do gás que tiram no braço, demande-se vaso Mão não sai de mim, sai do cabeloahan Vem aqui o mulher prazo, tô nem aí Chama os cachorros, o gancho, piso no braço, eu não tá aí Sai do mar, vem aqui o mulher prazo, tô nem aí Chama os cachorros, o gancho, piso no braço, eu não tá aí Sai do mar, vem aqui o mulher prazo, tô nem aí Chama os cachorros, cunhado que viram no braço Se eu andar em risco, sai do mar Tem arco que eu vou lembrar Tô nem a isso Chama os cachorros, cunhado que viram no braço Se eu andar em risco É isso aí galera, sejam bem-vindos viu Pra Unicado, Domingão Sertanejão Linda festa em vacina Vamos quebrar tudo, fica à vontade viu